E aí galera, tudo certo? Cross aqui pra mais um vídeo galera, e vamos lá, vamos lá, dia de desgraça de novo, dia de correr com carro esportivo clássico, é isso mesmo, dia de correr com carro esportivo clássico, certo? Bom, eu não sei qual que é o melhor aqui, vou pegar esse daqui que tem uma cara mais esportiva, deve correr razoavelmente bem, e é o seguinte galera, estamos aqui com o nosso querido Noob Saibot, certo? E vamos lá, vamos correr, vamos ver o que a gente arruma aqui nessa corridinha de esportivo clássico, vamos tentar já pegar aqui o turbo inicial, lembrando gente que o link da PCN Games DF tá na descrição, certo? Vamos lá, dêem uma força, vejam lá que com certeza vai ter algum produto que agrade vocês, e obviamente vocês vão ganhar 5% de desconto em qualquer produto da loja, utilizando TMZ5, tudo maiúsculo, beleza? Então vamos lá, peguei aqui já o boost inicial, e vamos que vamos moleque, vamos que... Caraca, quem que é esse primeiro aí, velho? Pô, devia ter pegado esse... Ah, mano, mas por que... Olha isso! Ah, mano, para cara, para, 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 nossa, olha o rosinha, olha o rosinha, caraca! Porra, vai cara, vai, vai embora, vai, te ajudei ainda Porra, esse carro aí corre para cara que... É, o carro novo, né? Da LC? Não é muito novo não, mas é novo Vamos lá, né? Dá, não... Ah, mano, acho que não vai dar não, hein? Esses carrinhos aí correm demais, moleque Que isso? Acho que não, porque o Z-Type tá lá na frente Mas acho que é falta de habilidade mesmo dos demais Isso incluindo a mim Vamos lá Devia ter feito um drifting ali, né? Viajei Ah, é que eu não conheço a corrida, né, galera? Vamos lá, a segunda volta Ih, o Z-Type já ficou ali na... Já ficou ali na árvore, o Z-Type, hein? É porque a corrida é bem curtinha, por isso que são quatro voltas, né? Então, é compreensível, vamos lá Agora a gente já sabe onde tem que driftar, né? Vamos lá Ó, aqui a gente tem que tomar cuidado, porque é uma curva bem fechada Vamos lá E esses carros, você tem que fazer uma curva bem... Bem... Bem de boa Porque eles são pesados, né? Então se você tá com muita velocidade, você freia, o carro não para Ele vai com o pneu preso, mas vai andando ainda Então tem que tomar muito cuidado mesmo Vamos lá Bom, aqui é hora de dar aquela famosa driftada, assim, ó Ó, ó, ó Pende com o papai Que isso? Que isso? Vambora Vambora Show Ganha até um prêmio ali, ó, volta limpa Não sei se é prêmio, não sei se só é um aviso Mas... Ah, caguei 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 Tava bom demais pra ser verdade Mas olha os dois últimos, galera, onde eles estão ainda A corrida é entre minha pessoa e o Rosinha ali, ó Vamo lá Vamo lá, Munro Ou Munro, sei lá Vamo lá Eu gosto muito dessas corridas assim, cara Tipo mais... Na cidade, no centro e tal Acho muito maneiro Calma agora Deveria ter driftado Só que eu esqueci que era essa aqui a hora Dificilmente, galera Eu vou... Só se ele cometer ali um erro muito grosseiro Pra mim alcançar ele Mas muito Vamo lá É, tipo esse aí, ó Tipo esse erro grosseiro Ai, sai daí Sai daí Só não me roda, fila da puta Sai, sai, sai Ai, vambora, 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 vambora Show, 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 show Bora Comete outro erro grosseiro aí, cara Sai, sai Não mete pressão aqui, não Vambora, vambora Ele tá na bota, hein Rosinha tá na bota Assumimos a liderança, galera Vamo nessa, ó Essa é a hora de driftar E é o último Eu só não posso cagar aqui, ó Ah, olha o que ele fez comigo Aí é... Jogo injusto, né Fiquei preso ainda Sai daí, cara É sacanagem, né É brincadeira, né Ó, o cara me esperou ali ainda Ele viu que ele cagou no pau Mas beleza, mano Pode terminar lá, vai lá Vai lá, vai lá, mano É nóis, ó Isso aí que é... Ele viu que ele errou, tá ligado Vai lá, mano Pode ir Pode ir, mano Vamo lá, vai Beleza Esse moleque aí representou, hein Esse aí é do comando, mano Nesse é batalhão, tá vendo? Como o batalhão classificado é diferenciado Os caras são foda Os caras viram que errou aí É nóis então, galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado A corrida é curta mesmo Mas é bem maneira a corrida, viu Bem maneira É o que eu sempre falo, galera Não fiquem só em mega rampas Procurem corridas da Rockstar Que sempre tem corrida maneira Beleza? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu, falou e até mais Tchau 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 Tchau